Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de agosto de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos ataques hoje a Moscou, aos aeroportos de Moscou. Os responsáveis pela defesa aérea da cidade dizem que derrubaram os drones todos, mas pelo menos um drone atingiu alguma coisa no aeroporto de Domodenovo, que é o segundo maior lá de Moscou. Tem o Vnukovo, que é o maior deles, e o Domodenovo. Ambos foram atacados, ambos estão fechados. A gente sabe que o Domodenovo foi atingido de fato hoje por drones ucranianos. Está uma confusão danada aqui, está tudo parado o tráfico aéreo em Moscou. Bom, temos algumas novidades aqui sobre a linha de frente, mas o que chama mais atenção é justamente que os ucranianos ordenaram a evacuação das cidades aqui próximas a Kupyansk. Ou seja, os ucranianos estão esperando um ataque muito grande dos russos nessa região. Não sabem se vão conseguir manter o controle dessa região. É uma coisa muito preocupante isso daqui. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Os ucranianos estão resistindo, os russos têm feito ataques muito fortes aqui em direção a Kupyansk, já há algum tempo a gente vem falando nisso, mas parece que eles estão aumentando a pressão aqui. E lógico, o objetivo deles aqui, de novo, é desviar a atenção dos ucranianos do foco principal da contra-ofensiva, mas é aquele negócio, se eles realmente colocarem um número de tropas significativo ali, pode ser que eles consigam de fato avançar aqui. Bom, a gente tem boas informações de Urojaini. Urojaini parece que os ucranianos conseguiram avançar mais ainda aqui, cercaram os russos que estão em Urojaini, então eles não têm como sair de lá. E a última visão, a última comunicação dos russos, eles pediram para rezar por eles. Então, ou seja, a situação está bastante complicada lá em Urojaini. Vamos falar também sobre a situação do rublo, que continua despencando e, infelizmente, temos que falar de novo do Brasil, que está ajudando a Rússia. Isso é um absurdo, não apenas aumentando a compra de diesel da Rússia, como também aceitou receber um navio escola aqui no porto do Rio de Janeiro, infelizmente. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Parado Levanta a Mão, Etaxad criando um novo imposto, Ains 10 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem à noite, depois daquela grande explosão naquela fábrica de ótica lá próximo de Moscou, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. De novo, não dá para saber o que houve. Pode ter sido um acidente apenas, não tem nada a ver com a Ucrânia, nenhum drone, coisa e tal. Mas muita gente estava insinuando que foi sim um ataque de drones. E nesse caso, a Rússia parece que até ensaiou um revide ontem, chegou a ameaçar com mísseis quinjal e coisa e tal, mas acabou que não teve nada. O que teve foi apenas alguns drones Shahid, 10 drones Shahid foram enviados pela Rússia, 7 foram derrubados pelas defesas aéreas, alguns atingiram, infelizmente, teve um depósito de óleo na região de Rivni que foi atingido, que pegou fogo na Rivni, fica aqui a oeste, Rivni fica aqui na oeste de Kiev, então teve um depósito de combustível ali que foi atingido ontem, infelizmente. Felizmente, não teve vítimas e feridos. E essa daqui é a notícia que mais chamou a atenção do dia de ontem para hoje, os drones atingiram os aeroportos na cidade de Moscou por volta de 4 horas da manhã, horário de lá. Por aqui devia ser por volta das 10 horas da noite de ontem. Então, o Domodedovo e o Vinukovo, o Vinukovo é o principal deles, o Domodedovo é um secundário que tem lá em Moscou, mas também muito importante, também muito usado. Ambos foram fechados durante a noite, os aviões foram direcionados para São Petersburgo. Dá um trabalho danado, porque São Petersburgo não é tão perto assim de Moscou, não. Enfim, os russos, lógico, fizeram pouco caso, disseram que não teve nada, que os drones foram derrubados pela defesa antiaérea, mas que teve uma explosão num carro de manutenção lá em Domodedovo. Então, não foi o drone ucraniano que atingiu, foi o carro que explodiu. Na mesma hora, uma coincidência danada, impressionante a coincidência, né? Enfim, lógico que são os russos aqui fazendo pouco do que aconteceu, mas o fato dos aeroportos estarem fechados já entrega tudo. E dá para ver também que a explosão foi uma explosão bem significativa aqui, né? Ou seja, uma coluna de fumaça aqui bem grande. Não foi um carro de manutenção pegando fogo. Pode ser um daqueles carros tanque para abastecimento de avião, isso pode ser. Enfim, o fato é esse. Houve o ataque ucraniano com drones em Moscou essa noite. Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, vocês lembram da ponte de Xongar, né? Que os ucranianos atingiram. E parece que a gente tem informação agora que os russos estão construindo uma ponte temporária aqui no lugar, né? Olha só que coisa. Parece que essa daqui é a imagem. Enfim, vocês lembram, deixa eu tirar minha cabeça aqui, o míssil atingiu bem aqui a cabeceira da pista. Parece uma coisa muito fácil de consertar, né? Parece uma coisa muito simples de consertar. No entanto, não é. É aquilo que eu falei para vocês. Parece que essa decisão dos ucranianos de atingir bem o encaixe ali, a ancoragem da ponte na terra, parece que tem uma lógica por trás disso, sim. No final das contas, você fragiliza todo o apoio aqui da ponte e, embora a ponte pareça inteira, ela não suporta um peso maior, um peso de caminhão. Se fosse só esse buraquinho aqui, o pessoal botava uma chapa de aço ali e tacava um asfalto por cima e pronto, né? E botava os caminhões para passarem de novo aqui. É que o dano deve ter sido muito maior também nos alicerces aqui embaixo, no suporte da ponte. A ponto de que eles estão construindo aqui uma ponte temporária, né? É lógico, isso vai exigir mais alguns Storm Shadow mais adiante, mas é algo que, de qualquer forma, já prejudica a logística russa. Por quê? Porque, no final das contas, essa ponte, um pontão temporário aqui que eles estão construindo, pela imagem que dá para ver do satélite, já construíram, tá vendo? Já tem aqui esse pontão temporário aqui, mas você nunca consegue passar com a mesma velocidade, com a mesma tranquilidade, não tem a mesma capacidade de carga de uma ponte de concreto como essa, né? Bom, vocês podem pensar, por que eles não usam essa ponte aqui do lado, né? Essa ponte aqui era uma ponte antiga, que havia no local, os ucranianos refizeram essa ponte aqui por volta de 2010, se não me engano, né? Fizeram essa estrada nova e abandonaram essa ponte aqui, né? Mas, em tese, é uma ponte de concreto também. O que acontece é que os ucranianos também atingiram essa ponte com o Haimars, lá no primeiro ataque que eles fizeram lá atrás, desculpa, com o Haimars, não, com Storm Shadow lá atrás. Então, ela também está danificada, essa ponte, e como ela é muito antiga, ela provavelmente não consegue suportar o tráfego mais pesado também, né? Então, é isso aí. Eles estão tendo que fazer aqui uma ponte temporária aqui na região para poder passar os caminhões aqui, o que significa que esse ataque aqui, que parece um ataque besta, parece só um buraquinho de nada aqui, na verdade, causou muito mais dano do que dá a entender, né? Agora, outra coisa extremamente curiosa é isso daqui, isso daqui é na ponte da Crimeia. Olha só, a impressão que dá é que os caras estão construindo uma pista ao lado. Deixa eu tocar aqui para vocês de novo. Ó, a pessoa que está filmando, ela está passando no trem e está filmando a pista de carros lá da ponte da Crimeia, né? A ponte da Crimeia, vocês sabem, os ucranianos atingiram com drones, uma parte ficou totalmente comprometida, a outra parte está meio torta, mas os russos deram um jeito de passar pelo menos carro ali. Caminhão não passa ali, mas carro dá para passar ali. E agora, o curioso é isso, olha só, eles estão fazendo aqui, a impressão que dá é que realmente eles estão fazendo uma outra ponte aqui, está vendo? Estão fazendo uma outra ponte do lado para poder reparar isso daqui. Por que será que eles estão fazendo isso, né? Ou seja, o que dá a entender nisso daqui também? Que esse ataque aqui foi mais danoso do que apenas o segmento. Se fosse só o segmento danificado, eles poderiam tirar esse segmento, botar outro segmento ali, como eles fizeram quando houve o ataque anterior na ponte da Crimeia, que teve aquela explosão do caminhão, eles simplesmente tiraram os segmentos, botaram os segmentos novos e pronto. A minha visão disso daqui é que o pilar foi danificado. E com o pilar sendo danificado, o tempo para consertar isso daqui vai ser um tempo muito maior. Então, o que eles chegaram à conclusão de que é melhor é fazer uma pista alternativa aqui. Olha só, esse mapa aqui dá para entender bem o ponto em que foi o ataque ucraniano na ponte da Crimeia. É importante para entender o que eu quero dizer. Bom, a ponte da Crimeia é aqui, né? Essa ilha aqui, a ilha de Tuzla, ela pertence à Ucrânia também. Ela também está ilegalmente ocupada pelos russos, tá? Essa ilha de Tuzla aqui também pertence à Ucrânia. Então, essa parte aqui é a parte maior da ponte, que tem aquele arco, aquela parte mais elevada e coisa e tal, é esse trecho aqui. Do lado de cá, você tem aqui, essa parte aqui é da Rússia mesmo. E essa parte aqui tem uma restinga, chamada restinga de Tuzla. Tá vendo? Então, como é que eles fizeram a ponte? Eles fizeram um trecho grande, indo pela restinga de Tuzla. Aí aqui tem uma pontezinha menor, ligando o fim da restinga de Tuzla com a ilha de Tuzla. A ilha de Tuzla já é da Ucrânia. E daí, daqui, eles fizeram aquela parte maior, né? Ligando a Crimeia em si, né? Então, o segundo ataque, o primeiro ataque foi aqui perto do arco, né? O segundo ataque foi nessa região aqui. Essa ponte aqui é uma ponte pequena. Por quê? Porque aqui não tem... Aqui o barco não passa aqui. Ou só passa barco pequenininho, não passam barcos comerciais, né? Então, o que eles podem estar querendo fazer aqui? Eles podem estar querendo fazer uma outra ponte alternativa aqui, pelo menos no segmento que foi atingido, que foi logo perto aqui da restinga de Tuzla. E daí, depois, encontrar com o segmento principal e continuar a ponte. Ou seja, isso aqui indica... Isso é possível, tá? É possível que seja viável em termos de engenharia, né? Como ali é tudo raso e não é uma dificuldade muito grande, eles podem fazer aquilo ali e encontrar mais adiante. Agora, repara o problema. Isso significa que o ataque que foi feito aqui danificou muito mais do que esse pessoal tá pensando, né? Ou seja, não foi só a pista que entortou aqui. A situação deve ser muito mais grave aqui pra eles precisarem fazer uma outra pista aqui do lado pra consertar a ponte da Crimeia. Sinal de que vai demorar muito mais tempo pra essa ponte voltar à operação normal aqui. Bom, falando sobre a explosão enorme que teve lá em Serrive-Posade, que é um subúrbio lá de Moscou, né? Perto de Moscou isso daqui, e que atingiu aquela empresa de produção de equipamentos óticos e coisa e tal, que segundo eles dizem, na verdade, foi numa empresa de produção de fogos de artifício do lado. Isso daqui não parece fogo de artifício de forma alguma. O que pode estar acontecendo é justamente que eles estavam produzindo armamento, estavam realmente produzindo armas, né? Mas enfim, tem uma nova informação nisso daqui. Vocês lembram, a gente não sabe quem causou essa explosão. Pode ter sido um acidente, realmente. Pode ter sido só um descuido do pessoal lá, o Dmitry fumando lá com o Ivan, e acabaram explodindo a coisa toda, né? Isso pode ser também. Agora, tem gente brincando que foi uma operação especial do Budanov. O Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano, né? Poderia ser uma sabotagem, não tem nada que impeça isso, né? Já fizeram outras ações desse tipo, né? Fizeram até que uma brincadeira dele como o Oppenheimer, né? Botando a explosão lá atrás como a explosão atômica. Não foi tão grande assim. A explosão atômica é muito maior do que isso, mas de qualquer forma foi uma explosão muito grande, né? Enfim, fizeram a brincadeira aqui com ele. O fato é que a gente tem uma nova suspeita nessa história toda. E a suspeita é a seguinte. Havia uma ação do Ministério da Defesa russo contra a empresa Pyrohos, que é a empresa que explodiu, que estava do lado da empresa de ótica e equipamento militar ali, por débito. Ou seja, estavam cobrando dinheiro dessa empresa por algum motivo. É possível que seja também autossabotagem, né? Isso tem acontecido muito na Rússia. Como a economia está muito mal lá, as coisas estão muito ruins por lá, muita gente tem queimado a própria loja, botado fogo no próprio negócio para tentar pegar o dinheiro do seguro e vazar da Rússia, né? Pode ter sido autossabotagem do cara lá também. Mais uma possibilidade. No final das contas, parece que teve já 10 pessoas mortas na explosão. Foi uma explosão muito grande. Matou muita gente. A suspeita deles é que vai ter mais de 50 mortos no total. Ainda tem muito entulho para ser retirado lá da região. E essa explosão, mesmo tendo sido na empresa ao lado, danificou muito a empresa militar que produz equipamentos óticos e coisa e tal. Ela não está funcionando neste momento, justamente devido aos danos que aconteceram, né? Bom, além disso, também teve aqui um outro incêndio numa unidade militar em Stavropol. Stavropol fica aqui em Krasnodar. Olha só, não é nem longe daqui. Aqui, Stavropol, essa cidade aqui. Uma unidade militar que tinha ali acabou pegando fogo ali. Acabou pegando fogo. A gente não sabe de novo se foi o Dmitry, o Ivan ou o Vladimir. Um dos três estava fumando lá e acabou botando fogo na unidade inteira, né? Ou então, pode ter sido sabotagem também. O que tem acontecido muito na Rússia também são jovens queimando postos de recrutamento. Então, também não dá para descartar essa possibilidade. Mas o fato é que a unidade militar foi destruída ali, né? Bom, ontem a gente mencionou que os ucranianos atingiram a base de Jankoi na Crimeia, né? Então, a gente não tinha muitas informações sobre isso. Agora, a gente tem um pouco mais de informação. Parece que justamente eles tentaram atingir alguns armazéns na cidade de Jankoi em si. Então, teve aqui armazéns que foram visados por esse ataque. Mais um próximo da estação de trem, atingindo o prédio de administração da estação de trem, provavelmente para incapacitar o trânsito de trens por ali, né? Isso daqui também, a gente já falou sobre isso aqui ontem. Vocês lembram? A gente falou que teve uma base em Nova Carrovica que foi atingida. Uma base numa empresa que tem aqui e que era muito usada pelos russos, né? Essa empresa que tem aqui, é... Electromacha... Enfim, máquinas eletroeletrônicas. É uma empresa que tem aqui, não está funcionando, mas os russos têm usado como base militar deles, né? Agora, a informação que a gente tem é justamente de que o que houve nesse ataque é que os ucranianos ficaram sabendo de uma reunião de vários oficiais russos ali e que teriam atingido justamente para tentar atingir esses oficiais que estariam se reunindo nesse local naquele momento. Não sabemos ainda se isso teve sucesso, não teve sucesso, se é verdade, se morreu algum oficial ou não, mas se nos próximos dias saírem notícias de oficiais russos mortos, pode ter sido exatamente nesse caso aqui, esse ataque em Nova Carrovica ali próximo, né? Bom, falando sobre a situação lá em... Kossak-laheri... Na verdade, se pronuncia Kossak-laheri, que é campo dos kossakos e coisa e tal. Como a gente falou ontem, Kossak-laheri é essa cidadezinha aqui. Os ucranianos aproveitaram que essa região toda aqui tem muita floresta para estabelecer uma cabeça de ponte aqui ou um grupo de investigação para pegar as informações de lá. Fizeram várias operações aqui, tem várias imagens de ataques aqui, né? Teve o caso do Major Tomov, que foi capturado pelos ucranianos. A gente falou sobre isso tudo ontem. Então, mas o que eles descobriram agora, uma informação muito importante, é isso daqui, é que essa região aqui é meio que o lixo do exército russo. Tudo quanto é unidade problemática, eles mandam para esse lado de cá justamente porque eles acham que não tinha nenhum risco por ali. Talvez seja exatamente isso que os ucranianos estão aproveitando, né? Então, olha só, o pessoal fez uma coletânea aqui de todas as unidades russas que tem ali na região. E o tricentésimo, o octagésimo quinto regimento foi alagado quando os russos destruíram a represa de Nova Karhovka. Morreu a maior parte do regimento. O que sobrou, eles mandaram para cá, né? A centésima oitava grupo aqui do exército russo foi um grupo cheio de problemas. O comandante foi morto pelos próprios soldados em outubro de 2022. Um dos caras desse grupo foi o cara que pediu permissão para a mulher para poder estuprar ucranianas na Ucrânia, né? Vocês lembram dessa história? Olha, logo no início da guerra aconteceu isso daí, um escândalo danado, coisa e tal. E ela aprovou, né? A mulher dele falou que podia. Enfim, esse grupo também perdeu Lima. Quando teve Lima, quando os ucranianos retomaram Lima, esse grupo foi o grupo que foi expulso lá de Lima, né? E agora, recentemente, não conseguiu prevenir a cabeça de ponte ucraniana por aqui também. O centésimo, vigésimo sétimo grupo de reconhecimento teve um motim lá em setembro de 2022. E, finalmente, teve aqui a décima unidade de Spetsnaz. Spetsnaz, em tese, é uma tropa de elite russa, mas foi ela que foi derrotada em Mykolaiv em 2022 e também caiu justamente com a queda de Herson. Teve muitas perdas. Teve o quartel-general destruído em janeiro de 2023. Enfim, no final das contas, é uma unidade que perdeu um monte de coisa nessa guerra. Para quem não lembra, os russos chegaram aqui a Mykolaiv, né? Mykolaiv, os russos chegaram quase a cercar Mykolaiv, a tomar a cidade, tentaram tomar a cidade, mas perderam essa batalha. E daqui que surgiu, que começou justamente a contra-ofensiva que resultou na retomada de Herson e toda essa ação nessa região aqui. Ou seja, o que o pessoal está mostrando aqui é que realmente os russos não consideravam essa área uma área prioritária. Botaram um monte de resto, de unidade ali. Os ucranianos aproveitaram essa oportunidade, né? Até onde vai esse avanço aqui em Kossak e Loheri? A gente não sabe. Vamos aguardar aí mais informações, né? Bom, vamos falar sobre a situação ali em Robotny. Aqui um ataque ucraniano com as munições cluster ali próximo de Robotny. Dá para ver muito bem como é que é bem efetivo esse tipo de munição, né? O pessoal realmente aproveitando ali para limpar os russos ali da região, né? Aqui é uma posição russa que foi tomada pelos ucranianos ali na região de Robotny também. Uma grande trincheira. Dá para ver que a trincheira é feita com equipamento e coisa e tal. Muito bem preparada, mas já foi tomada pelos ucranianos. Mostra que os ucranianos estão avançando ali na região, né? Bom, aqui mais ataques ucranianos ali também em Robotny. Isso daqui é aquela arma para retirada de minas, né? É uma arma que causa uma explosão grande num trecho justamente para retirar minas que tenham naquela região ali. E aqui a gente tem uma descrição do que está acontecendo ali em Robotny, né? Então o pessoal falando aqui, olha só, isso aqui são os ucranianos falando, né? Nós estamos indo adiante. Isso é a coisa mais importante. Talvez não tão rápido quanto muitos gostariam, mas nós estamos nos movendo. A área é aberta, então as batalhas acontecem principalmente nas florestas, né? Naquelas linhas de florestas e nos poucos lugarejos que tem por ali. Qualquer coisa que se mova ou é localizada na área aberta é destruída quase que imediatamente. Adicionalmente, uma das características aqui é a falta de uma linha clara de batalha. Praticamente toda a inteligência... O que ele está dizendo aqui é que a área cinza aqui é muito mais larga que num ataque em desenvolvimento. Ou seja, o que está acontecendo ali é isso. É o que a gente está vendo aqui no mapa também, né? Se você olhar aqui em Robotni, você tem uma área cinza enorme aqui, né? Como ele está dizendo, as batalhas são principalmente nessas linhas de floresta aqui, nessas regiões de floresta que você tem por aqui. E é isso que está havendo por lá. Em geral, tanto em Robotni quanto em Staromayorsky e Urojaini, as Forças Armadas da Ucrânia descobriram onde estão os pontos fracos ali dos ocupantes, dos russos, e está pressionando eles ali. O inimigo entende isso e entra em pânico. Por isso, temos artilharia e aviação trabalhando quase sem parar. Não é segredo para ninguém, nós trabalhamos quase sem suporte aéreo. Mas, ao mesmo tempo, estamos movendo adiante. Nossa artilharia são deuses, né? E estão trabalhando, estão funcionando. Então, aqui é a mensagem que a coisa está caminhando, talvez não com a velocidade que todo mundo esperava, mas está caminhando por ali. E, bom, e daí a gente fala, a gente chega em Urojaini, né? Urojaini é aquele lugarejo do lado de Staromayorsky, é a região mais para cá, em que os ucranianos estão avançando por aqui. A gente já tinha falado que o norte já está ocupado pelos ucranianos, os russos já estão aqui no sul de Urojaini, mas a batalha pela cidade continua, né? Aqui a gente tem a visão de algumas trincheiras que foram tomadas pelos ucranianos já, alguns equipamentos destruídos aqui, alguns avanços ucranianos nessa região. O Azov South traz aqui a informação de que tem boas notícias vindas de lá. Fontes lá, russas, dizem que os russos por ali foram cercados e perderam comunicação, estão sofrendo muitas causalidades e não tem chance de sair de forma de recuar diretamente, né? Eles estão agora esperando por uma ruptura, por alguém conseguir entrar lá, fazer um contra-ataque para salvar esses russos que estão aqui em Urojaini. Eles não têm mais como sair diretamente, estão presos ali, né? O Kodakovsky aqui está trazendo a informação da situação lá dos russos, como os russos estão vendo Urojaini, né? Parece que se formou uma pequena estaliente de Kursk ali na região de Urojaini, né? O bombardeio tem de todos os lados e o final dessa guerra, como se o final dessa guerra dependesse desse vilarejo. O que ele está falando aqui, essa protuberância de Kursk, ou saliência de Kursk? Ele está se referindo à Batalha de Kursk na Segunda Guerra. É lógico que a Batalha de Kursk foi muito maior, foi a maior batalha de tanques de toda a história, mas o resultado é que os soviéticos conseguiram prender os alemães aqui na região de Kursk, formando uma... prendendo eles, né? Fechando, cercando completamente o grupo que estava lá. Ou seja, o que ele está dizendo aqui em última análise é que se formou uma protuberância desse tipo, né? O problema é que dessa vez os russos é que estão numa situação ruim aqui, né? Nós já estamos cansados de rastejar pelo fundo das nossas trincheiras hoje, mas pensem nos rapazes lá em Urojane. É difícil até de imaginar. Há informação de que o inimigo conseguiu nos tirar de algumas posições, ou seja, que os ucranianos tiraram os russos de algumas posições, e Urojane se tornou, em parte, cercada. Mas, muito em breve, um pandemônio vai começar e vai ser impossível entender o que, quem está aonde, em que momento. Rezem, irmãos ortodoxos, pelos nossos rapazes, que Deus os proteja. Ou seja, já partiram para pedir para Deus, porque a situação não está boa lá para os russos, não, né? Em Barmut, a gente tem algumas informações aqui de Barmut, mas nada de grande diferença, não. Então, a gente tem duas informações aqui dadas por soldados ucranianos ali na região. O Jorim está falando aqui que os russos estavam usando complexos with wind nos helicópteros para tentar localizar armas ucranianas e atingir armas ucranianas no solo. Aqui a gente tem também a informação do Barmut Dimon, dizendo que os russos contra-atacaram os ucranianos ali em Klichivka sem sucesso. Vamos acabar com isso daí de uma vez, vamos cortar o que sobrou, né? Esse Pidars é uma forma depreciativa que os ucranianos se referem aos russos, é alguma coisa como pedófilos ou, enfim. E aqui tem a informação de forma mais abrangente que as forças ucranianas repeliram com sucesso uma tentativa de um grande contra-ataque russo em torno de Klichivka. Ou seja, vocês sabem, Klichivka já estava metade tomada pelos ucranianos, praticamente tomada pelos ucranianos, mas os russos estão tentando retomar a cidade, é crucial para eles. Eles sabem que perdendo Klichivka, Barmut vai ser perdido logo em seguida, então tentaram fazer uma contra-ofensiva aqui, mas os ucranianos conseguiram parar ali as forças russas, né? Agora, aqui tem uma situação que é realmente preocupante, a questão ali de Kupyansk, né? Em Kupyansk, Kupyansk fica bem aqui no norte, essa região aqui. Os russos estão já há algum tempo tentando avançar aqui nessa região. Disseram que juntaram uma quantidade muito grande de tropas e coisa e tal, mas até aqui não estavam conseguindo avançar nada. Agora parece que houve um avanço. Se você reparar aqui, os russos estavam só em Vilshana e os ucranianos aqui em Sinkivka tinham dominado Sinkivka completamente. Parece que agora Sinkivka já está sendo ameaçada pelos russos e também Petropavlivka já está sendo atacada pelos russos aqui. Então os russos conseguiram avançar alguma coisa nessa região e inclusive os ucranianos deram uma ordem de evacuação da população de 37 lugarejos próximos à zona de combate, né? Ou seja, os ucranianos estão imaginando que a coisa ali vai ficar mais quente. Pode ser que não necessariamente que eles vão perder terreno, mas que vai ter muito bombardeio, vai ter muito ataque russo e que, portanto, é melhor a população sair dali, né? Entre esses lugarejos aqui está justamente essa... Dá para ver aqui todos os locais que foram apontados como críticos e isso inclui a cidade de Kupiansk também, que é uma cidade muito importante que os russos usavam como um principal hub de logística deles aqui durante muito tempo. Os ucranianos conseguiram retomar em setembro do ano passado, mas parece que os russos estão fazendo um esforço muito grande aqui para tentar tomar novamente Kupiansk, né? Vamos torcer para não terem sucesso, para os ucranianos conseguirem manter essa posição aqui tomada dos russos com tanto sacrifício ano passado, né? É lógico, mais uma vez, isso aqui não tem tanta importância estratégica mais, porque agora seria muito difícil para os russos retomar toda essa área aqui, mas, de qualquer forma, o principal objetivo aqui dos russos claramente é desviar a atenção do fronte sul aqui de Zaporizia. Só que não deixa de ser uma preocupação, evidentemente, para os ucranianos essa região aqui, né? O Instituto Preciso da Guerra fala principalmente sobre a questão do Grupo Wagner, que estaria saindo lá de Bélaros. A gente falou sobre isso ontem, né? Que parece que o Lukashenko não quer mais o Grupo Wagner lá em Bélaros, está expulsando o pessoal. Não sei o que vai acontecer por lá. Aqui tem uma informação muito engraçada do Coronel Chuvalov, que teria descrito como é que os oficiais russos gostam quando tem informações de que os russos destruíram equipamentos ucranianos. E daí, o que eles fazem? Mesmo quando eles descobrem que eles atingiram uma réplica, atingiram um equipamento de decói, eles publicam o vídeo como se fosse um equipamento real. A gente já viu isso. A gente já viu vídeo de russo dizendo que destruiu o Haimars, que era colheitadeira, né? Dava para ver claramente que era uma colheitadeira o que eles estavam atingindo ali, e eles falando que era arma militar e não sei o que lá. No final das contas, o que ele fala aqui é só o que a gente já sabia antes, né? O problema da Rússia é esse. O pessoal tem essa estrutura hierárquica tão bitolada que, no final das contas, o pessoal é levado a dar informações positivas, a reportar coisas cor-de-rosas para o nível acima, e isso acaba gerando mentiras, acaba gerando informações erradas para o pessoal, né? Enfim, ele culpa o pessoal soviético, a doutrina soviética por isso. Diz que era assim na época soviética. Bom, os soldados da região de Orenburg, lá na Rússia, estão fazendo uma revolução aqui, estão querendo fazer um motim aqui, por conta de não estarem recebendo os pagamentos, né? Parece que os russos não estão pagando os soldados, né? É lógico, a gente sabe, isso daqui não é... Isso provavelmente é mais um caso de burocracia, de erro de alguém lá, mas, de qualquer forma, mostra como que a situação na Rússia está piorando, está deteriorando muito rapidamente, né? O rublo continua um crash muito forte, mas a gente teve a informação de que o Banco Central russo vai continuar recomprando o rublo. Então, ele vai continuar gastando as reservas internacionais para manter o valor do rublo, e daí isso deve dar uma zona de conforto para isso daí, para o rublo não desabar completamente, né? Agora, a questão é que justamente no que ele faz isso daí, a tendência é isso começar a aumentar a inflação lá na Rússia. A inflação na Rússia já está muito feia, deve começar a aumentar com esse esforço russo de manter o valor da paridade do rublo, né? Outra medida que eles estão tomando aqui é a proibição de pessoas físicas comprarem dólar lá na Rússia, né? Já tinha algumas proibições nesse sentido, e eles estão restringindo ainda mais essas proibições, né? O Marcelo do Hoje no Mundo Militar traz uma informação interessante aqui, que tem havido muita fake news russa, dizendo que a Rússia tomou o lugar da Alemanha se tornando a quinta maior economia do mundo, é lorota, é lógico que não, a Rússia não está mais nem entre as dez principais economias do mundo, afundou completamente, aliás, o Brasil, ela estava à frente do Brasil, agora está atrás do Brasil, a Rússia está numa crise econômica enorme e tende a se afundar cada vez mais nessa guerra, o que teve justamente em função dessas notícias ruins do rublo e coisa e tal, é a propaganda russa tentando fazer alguma coisa. A gente falou sobre isso aqui outro dia, com o jornal esquerdista aqui do Brasil dizendo que, não pela paridade de poder de compra, a Rússia está muito melhor do que a Alemanha e não sei o que lá e não sei o que lá, lorota desse pessoal, no final das contas a Rússia está muito mal, né? O Soloviov diz aqui que não consegue entender por que o rublo russo está tendo esse problema, está caindo e coisa e tal, né? Ele não consegue entender. Tem alguma coisa a ver, o Soloviov, com a guerra, com vocês terem invadido um país pacífico do lado de vocês aí, né? Agora, infelizmente, o Brasil não está ajudando nisso. Ou melhor, está ajudando a Rússia, né? Está comprando óleo diesel manchado de sangue. O diesel russo comprado pelo Brasil saltou de 18 milhões para 1,5 bilhão de dólares. Um absurdo completo. Isso faz mal para o Brasil, esse tipo de absurdo, ajudar a Rússia nessa situação. Infelizmente, realmente é um absurdo isso daqui. E não está só nisso, né? O apoio do Brasil à Rússia, é o que eu falei com o Lula, meu amigo. O Brasil é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura do mundo. Não tem como fugir. Está aqui o navio Perekop, que pertence à Marinha Russa. É um navio de instrução, se não me falha a memória, mas ele vai aportar no Porto do Rio. Aqui recebeu permissão do Lula para parar aqui no Porto do Rio. Mais um absurdo aqui. Mais um gesto positivo. Esse navio esteve em Cuba e agora está aqui no Rio. Eu fico imaginando o que não tem nessas besteiras aqui de ajuda entre esses ditadores todos e o nosso ditador aqui, o Lula, que sim, apesar do pessoal ter eleito ele com base em cartinha da democracia, o cara está adotando políticas cada vez mais ditatoriais. Ele e o Alexandre de Moraes já deram um jeito de tornar inelegível o principal opositor, exatamente o que fez o Maduro na Venezuela, o que fez o Ortega na Nicarágua. Fizeram do mesmo jeito, ditadura igualzinho. O Lula é isso, é amigo de tudo quanto é ditadura do mundo e está se transformando numa aqui no Brasil também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí